Esse é o DJ Leão original, tá ligado? Acabado de tocar no meio do baile, tá doida de maconha e de balinha Querendo fazer uma sacanagem, o moleque é putão, sabe qual é? E nunca tá de bobeira? Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Vai descendo com a xereca, desce com a xerequim Vai descendo com a xereca, desce com a xerequim Desce por cima, desce por cima da bica Acabado de tocar no meio do baile, tá doida de maconha e de balinha Querendo fazer uma sacanagem, o moleque é putão, sabe qual é? E nunca tá de bobeira? Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trinta e toma sequência de pau na buceta Nesse businho a da pique 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 Nesse businho a Esse é o DJ Lemon Original, tá ligado? Tá ligado?